E fala aí rapaziada que eu tiz... calma aí... E fala aí rapaziada que eu tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo, agora vai sentar com esses dribles Paródia MC, Jonzinho e Cadinho do Footparodias Vocês pedem bastante pra mim reagir a Footparodias, então eu juro que eu vou tentar reagir mais, beleza? Então bora reagir, não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição Tem o Snap, Twitter, Instagram Segue lá o Twitter e o Instagram que é muito importante, tá tudo aí embaixo Que eu respondo todo mundo lá Já se inscreve no botãozinho vermelho que é aí embaixo também É de graça, não vai tirar nenhum dinheiro do seu bolso Então bora reagir aqui, me ajeitei na tela Falou em drible, na Thumbnail tá o Ronaldinho, né? Não podia faltar, né? Então, gol! Peraí, eles que tão fazendo pra eles? Parece a voz do Jonzinho e do Cadinho também, né? Eles fizeram uma paródia pro esporte interativo lá Para não se envergonhar Para não se envergonhar Nas sacaninhas, ó Não adianta tu fecha as perninhas Até tentei te avisar Se dança de brilho, você dança vai tentar Mas não alcança pistola Saudade de jogar bola Tadinho do cara, caiu assim, ó Agora Nossa A cara do maluco caindo ainda Nossa, isso eu lembro, foi do Grêmio Olha o Ronaldinho Isso aí é louco, o Ronaldinho? Pode ter certeza, o cara vai nem Nossa, o cara do Mônaco Olha o Bruno Caraca, o maluco do... Da chapa, eu esqueci o nome Olha o Cadinho Nossa, mano, caninha é muito linda Vai te botar pra chorar Ah, 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 ah Nossa, essa daí eu também já vi já Ah, agora vai Vai sentar Vai sentar Ah, do Rodrigues Do Corinthians Podia faltar não Vai sentar Vai sentar Vai sentar Nossa Na moral, seu... Ô, louco Tá ferrado Pode ter certeza O cara vai nem Só vendo o drible Mas acabou agora Só vai ficar essa parte Do inscreva-se E galera, isso daqui foi o react Da paródia Deixa eu arrumar aqui Da paródia É... Agora vai sentar com esses dribles Paródia do MC Johnzinho e Cadinho Do Footparodias Bora conversar um pouco Sobre a música Eu só fiquei triste Porque teve só 2 minutos e meio De música Eu queria pelo menos uns 4, 5 minutos Porque, mano Eu acho muito foda Ficar vendo drible Direto Eu pego, tipo Skills E dribles Do... Do Neymar Do Dibala Do... Do Messi Do Cristiano Entendeu? Eu adoro ficar vendo drible Não importa quem Eu gosto de ver drible E vendo esses vídeos Dá uma saudade de jogar bola Não que eu era Porra, Neymar em campo Mas... Eu gostava de jogar bola Gostava de treinar Infelizmente eu... Acabei largando 12 escolinhas Porque eu sou meio bobão Mas... É isso, né? A gente tem que aceitar a vida Não podia faltar o Ronaldinho Nem no vídeo Nem na capa Tanto que o Ronaldinho Aparece todo o fim de vídeo Do... Do Footparodias, né? É o exemplo de drible, né? O Ronaldinho foi monstro Pena que eu não acompanhei muito ele Porque na época que ele jogava Eu ainda... Tinha o que? 8, 9, 7 anos Sei lá Eu ainda não tinha esse... Fanatismo por futebol Não acompanhava tanto Então eu não vi muito Mas... Só pelos vídeos A gente vê que o cara era monstro, meu E o da hora que o Sport Interativo Lançou há alguns dias Uma paródia com o próprio cantor Dessa música, né? É... Sobre o Hepta Do Corinthians Campeão, né? Brasileiro E agora o Foot lançou também Com os dribles Então é uma... É uma música boa Pra você fazer paródia Igual o Despacito, né? Que tem um milhão de paródia Mas achei da hora demais, galera Deixa eu dar uma olhada Nos comentários aqui Pra ver o que a galera Tá achando Porque lançou faz pouco tempo O vídeo Vou dar até um F5 aqui Lançou hoje Eu falei, ah mano Como faz muito tempo Que a galera fica pedindo paródia Fica pedindo pra mim Reagir a Foot Paródia Então eu vou trazer já Porque eu quero ver Os dribles também É... Já estou no relacionamento Sério com o Replay O cara comentou aqui JM Gamer O Mateuzinho Gameplay Comentou o melhor canal De paródias Que já vi E... É... A maioria tá comentando aqui Melhor paródia Melhor canal de paródias Parabéns pelos 2 milhões Vocês merecem? Caraca, é verdade O Foot Paródia chegou a 2 milhões Queria mandar os parabéns pra ele aí Eu fiz um react Quando eles estavam chegando a 1 milhão Ou tinha chegado a 1 milhão? Eu não lembro Mas mandei os parabéns Falei que eles iam chegar a 2 milhões logo Já chegaram Agora é 3 milhões Vai chegar rapidinho Porque, cara É cada vez uma paródia bem produzida Uma melhor que a outra produzida Sabe? Eu me enrolo pra falar Mas é isso que eu quis falar É muito boas paródias É... Inovou no YouTube Porque paródia existe há muito tempo Mas só que no YouTube de futebol não tinha, né? Desse jeito não tinha Então... Ficou muito foda É... O canal merece demais E... E cara Essa de drible Obrigado Obrigado por fazer E bom, galera Esse aqui foi o react Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Tá tudo aí embaixo Tem o Snap, Twitter, Instagram Tá tudo aí embaixo Confere o Twitter e o Instagram Que eu mais uso É... Pode seguir lá no Twitter Que a gente tá com pouco seguidor lá Galera Segue lá Que eu fico postando cada merda Então, se você quiser ver Pode ir lá E no Instagram também Pra ir lá Curtir as fotinha Pode comentar que eu vejo tudo lá E é isso então Se inscreve aí E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau